Pegamos o Shura e hoje a gente vai fazer aquela gameplay com ele, tudo um, depois vou fazer uma gameplay com ele também nesse mesmo vídeo, um 5, o 5 e apresentar a minha versão final ou pelo menos, vou imaginar que devo ficar nele que eu vou gravar várias corques aí durante a live que eu estou gravando esse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney. Então tá aqui o Shura, tudo um, como vocês podem ver, bem flop, né? Quem já viu a gameplay dele, tudo três, sabe que ele flopou demais, mas aqui somente por entretenimento, a diferença é que os demais componentes do meu time já estão fados, né? Vou usar aqui o meu time com sangramento, que esse aqui vai ser a build que eu devo mais utilizar dele, porém eu devo tirar a exclamação de Atena, só tô colocando aqui por colocar, beleza? E é isso, vamos lá então conferir a gameplay dele. Então vamos lá, vamos ver o mito, eu gostaria de que fosse o Milux Corpeão aqui na frente, né? Nossa, o cara tá de Orfeu, né? Já adiantou o Orfeu, isso vai ser uma zica, vai ser uma zica. Mas às vezes o nosso adversário, ele não esconde o Orfeu, o que que a gente faz? A gente faz vantagem, ou espera fazer uma vantagem, pô, tá aí? Oh, acho que meu hipno já faleceu, né? Vamos ver aqui se eu vou tancar. Caraca, se ele quiser finalizar aí, ou ele finaliza. Cara, olha esse dano aqui, não, a gente quer fazer a gameplay do cara, e o cara tá arrancando metade dos nossos pontos de vida com o Orfeu, cara. Faleceu, ó, vou ver aqui. Cara, o doco do inimigo nem jogou. Que loucura. Vamos fazer uma outra gameplay aqui. Nem... Aí eu ainda sou mais o hipno por causa disso. Olha lá, viu? Pera, todo mundo vem com esses demônios, esses demônios, cara. Pô, aí jogou primeiro, aí nada a ver, né? Nada a ver, essa pessoa. Não, mas eu vou jogar com o Saura aqui, eu acho que o Saura é a minha. A minha cura 27k, acho que ela não cura duas ações, não, a minha Saura. Mas, então tá, ué. Vamos marcar aqui. Nossa, que dano é esse, absurdo, cara. Vamos usar aquele moozinho pra dar aquela curada básica. A gente vai esconder a Júnior pra próxima vez ela jogar, né? Já bloquear um pouquinho a cura ali do Orfeu, né? Lógico. Ah, eu já comecei a curar aqui. Aqui é a hora, gente. Aqui é a hora de dar meu duplo ataque. Nos meus 20%. Ah, é, velho. Nem teve chance. Então a gente vai usar o nosso ataque top pra caramba, que é esse aqui, ó. Olha esse dano. Olha, ele ainda ativou o último ataque, tá, velho? Ativou o último ataque. Ele tem aqui uma probabilidade de 20%. Eu causei um total de 360%, que é menos que um ataque base do... Um ataque, né, do borboletão, por exemplo. Será que ele vai resetar o meu hipnus? Não, não resetou. Aqui a gente vai dar pressão. Nessa luta a gente vai dar pressão, hein? Vamos lá, hipnus. O cara aqui, ó. Tá com o nome do Shura em cima, né? Vamos curar aqui. Fazer aquela cura básica aqui também de novo. O Muu só tá aqui pra ficar curando. É outro curandeiro. É um time full curando. Aí você pensa assim, gente, como o Ney vai eliminar o inimigo? Não sei, né? A gente vai prorrogar a luta aqui até... Vamos ver aqui. Vamos bufar o Aldeba aqui e voa. Ó, vamos tentar nesse... Caramba, ativei duas vezes 20%, velho. E eu vou dar o ataque passivo, lá deu um ainda, hein? Vamos pra essa manga. Vamos ver aqui. O Alonio tá sem energia, né? O Alonio deu uma flopada ali. Olha esse ataque foda, velho. A artemis do cara não tá full 5, não, velho. A artemis do cara... Ah, ele tá de caça, né? Caçou, meu... Nossa, ele caçou, velho. É, e aí foi. Era uma vez... Esse Shura... Injogável, injogável. Vamos ver quantos que o meu causa de dano? Curiosidade. Tudo 9. Ridículo. A gente vai desistir aqui pra não prolongar a luta. Agora a gente vai começar a jogar com ele 1-5-5. Então o Shura ficou aqui 1-5-5. Vamos ver a diferença da gameplay com ele, então, hein? Ó, que delícia, ó. Olha só. Essa luta aqui vai ser show, show. Ó, vamos ver aqui. Vamos colocar, então, aqui, na June. Vamos dar um perdida aqui. Aqui acho que todo mundo vai ter duplo turno, né? Infelizmente. Então a gente vai colocar... A gente vai colocar o Milão aqui, da Massa. Vamos colocar no Milão do inimigo. E aqui... Vamos colocar o Muzinho, então. Ah, já ativo mesmo, duas passivas, né? Aqui, eu vou ativar, então, minha build de sangramento aqui também. Deixa eu ver, quem que eu vou... Vamos tudo no Milão aqui. Daqui a pouco eu ativei só uma arma. Gente, ativei só uma arma, que loucura é essa? Ah, o problema do sangramento aqui, né? Que, como tem duplo turno, ele vai sacar geral, assim. Dodoku, tá... Dois, quatro, cinco, quatro. Eu não entendi por que ele não colocou a segunda arma dele, não. É choco louco. A massa tem que estar no Três. A Basska tem que estar no Três? Onde que quis dizer que a Basska tem que estar no Três? Onde que você leu que a Básica tem que ficar no 3? Vamos lá colocar aqui um Milo Pô, o Milo do cara velho, nossa que ridículo esse jogo Vou colocar aqui então ó, ataque do Ayora aí ó Era pra usar aqui no Milo do inimigo né, mas jogo imbecil aqui ó, roubou com a minha pessoa Eu vou atacar de novo alguém com sangramento, olha que loucura Vamos passar aqui o Buff pro Milão aqui ó, agora vou estourar, vou estourar, vou estourar no outro Milo É, estourou mas não cava tanto dano assim não né Ah, a build do inimigo é legal ali ó, com o Milo Divino, problema que aí vai dar zica o Milo Divino depois Só vamos ver se eu finalizo essa June Nossa, nem finalizou a June Será que ele já vai dar ataque em área? É isso hein E eu vou perder minha June cara Para de atacar a Praga Agora é minha vez ó Finalizei a June aí ó É isso, eu não sabia que ele fazia isso ó Cara, eu posso dizer que essa foi a jogada mais perfeita que eu vi aqui Só é isso que eu posso dizer pra vocês, perdi minha June? Perdi minha June A gente vai usar aqui um Milo Pra estacar aqui ó, o Mu, então vamos lá no Mu Deixa eu ver quem que poderá jogar depois, depois Vamos usar, deixa eu pensar Tá bom, eu poderia ter dado dois Milo né, esqueci de ter dado dois Milo aqui né, mas enfim A gente vai confiar no Doku agora né Mas ainda eu tenho dois Doku e tenho o meu Milo Skorpião, mas ele pode falecer aí né Que isso, que loucura Faleceu no Shura véi Ai flopou né, ai foi, ai cara, não tinha expectativa que o meu carinha falecer não véi Nossa senhora Ô Jefferson, o meu tá 155 Ah, será que ele vai começar a ativar a roca agora galera Olha esse dano aí galera, olha o Milo de roca aí ó Um de quimera não tinha causado esse dano todo em mim Eu tinha que ter feito isso antes né Enfim, essa aqui a gente flopou Só pra você ver, se não fosse essa roca do inimigo Misericórdia Eu ia perder de qualquer jeito Mas o Milo fez muita diferença ali com a roca Eu esqueci que eu posso dar dois ataques Do Milo Skorpião véi Ah, foi ali que foi, afundei a gameplay Mais um desconect, eu tive duas derrotas de graça aqui né Ah, tá com o Junior de novo né Ô, esses caras gostam mesmo de uma Junior hein Misericórdia Posso obrigar ele a gastar energia aqui com o Ogseus e pulo o Saga dele né Ah, eu não vou estacar ele agora não Vou dar um Ciclone Caramba véi, ele não falece não galera Ele não vai falecer não Pô, agora o Saga jogou hein Que ridículo esse Saga A gente vai falecer na próxima rodada Sem condições De eliminar esse Mo aqui Ah, faleceu ali O meu Kombin cabuloso Pô, tá aqui causou um dano bem mais ou menos né Vamos ver se eu consigo usar um colapso nele aqui então 3 Só curei Só curei Só curei Ué véi, ele não tá aplicando Segramento não véi 80% de chance Aí é muito Zika né Vamos ver se ele vai dar o Saga ou ele vai confiar no Mu Ó, confiou no Mu Ai, tô cansado já Dessa galera Ó, vou dar um buff aqui no Shura Vamos lá, agora o terceiro ataque hein Shura vai finalizar Isso, dá mais um ataque esse aí Shura Buffado ainda hein, buffado Causou nada ali ó Pô, causou um dano legal ali no finalzinho hein Deixou as energias pro Mu, ó Mas virou lenda Que dano horroroso Que dano horroroso né Ah, dano horroroso Vamos atar o ataque aqui Ah, finalizou É assim que eu gosto Ó, vamos no Shum Então finalizar esse Shum aqui Agora mais um aí ó Toma mais um aí ó Isso ó, virou lenda Revive aí cara Revive aí ó Nossa senhora hein Conseguimos Conseguimos O time do cara é meio extremo É meio extremo Mas vai tomar uma pena exclamation For 3 agora Vamos ver o dano Nem vi Quem quiser ver aí Dá um pause Porque eu não vi não, viu Que triste E o modo história do Shura Deixou um easter egg pra gente Será que em breve Chegará aí o Flegias de Likaon No servidor global Olha só Nós conseguimos Enfrentar ele aqui No modo masmorra do Shura E as skills dele já está traduzida Tudo bonitinho Cara Pô Isso aí mostra que a qualquer momento Ele pode aparecer aqui também Ó O que vocês acham? Vocês estão no hype dele Inclusive já tem vídeo no canal Só que traduzindo do chinês Que ficou um pouquinho confuso Mas lá eu apresento um pouquinho mais Da gameplay dele Vou deixar aí nos cards pra vocês Então vou encerrar aqui o treinamento Do meu Shura Mito Tá certo? Vocês vão ver a build final dele Eu consegui Continuei né Dando os cheiros nele Pra conseguir mais uma cópia E economizar livros Eu gastei mais 70 gemas Pra pegar mais uma cópia Do Shura Tá certo? E agora vamos apresentar A versão final dele Que inclusive vai sair Mas gameplay dele Um 5 5 Mais alguma vez aí né E beleza Fechamos aqui Essa aqui é a build final Do meu Shura 3 5 2 5 Beleza? Por que eu aumentei ali A ultima skill? É porque Pra ganhar aqui Fechar o treinamento Que eu pretendo gastar Mais livros nele Então Peguei aqui Essa restituição inteira O Shura Eu acredito Que ele vai ter Algum potencial Interessante No futuro A partir do momento Que lançarem mais personagens Relevantes Desse engramento Então já tô com o meu Aqui parado E assim 2 dias de live Com ele Eu não agradei Tanto assim Jogar com ele Principalmente Por causa de Orfeu Tanato Jabano né Mas o problema Aí é o Orfeu Então Vamos ver O que vai acontecer Com o futuro do Shura E agora Focar no golpe De lâmina dele Futuramente Beleza? Então é isso Cavaleiros Amazonas Se vocês não viram O vídeo dele Tudo 3 Vou deixar nos cargos Além da sua invocação Também Beleza? Eu tenho 3 vídeos De invocações Aqui do Shura Tem o do Shura Do chinês Da segunda conta Gastando até pegar E compilado E compilado na conta principal Vou deixar aí compilado Mas tem os outros Dois vídeos Também Aí do canal Caso vocês queiram ver Fechou? O meu hype mesmo Tá para o campus divino Tá muito alto Para o campus divino Eu vou fazer um vídeo Avaliando Sobre ele Nos duérgios galácticos Eu já vi Ele tá com desempenho Bem interessante Mas quero fazer Apresentar pra vocês A minha opinião Em gameplay Beleza? Então fica ligado Para vocês verem Aí o campus divino Em breve Essa semana Ainda no canal Vou fechando o vídeo Por aqui Para mais vídeos Que vocês estão ligados Vai ter os 20 anos Cáqueles Aí na tela Valeu e fui